Oi turminha, a nossa atividade hoje vai ser no livro. Será que vocês já conseguem perceber sobre o que vai ser? Ah, vai ser sobre plantas, as folhas das plantas. Nós vamos fazer uma pesquisa. Olha aqui, o Sabina está convidando cientistas para fazerem uma observação. A prof trouxe aqui alguns tipos de folhas das que eu tenho aqui em casa. Folha de um chá, erva cidreira, a prof gosta muito desse chá, um dos meus preferidos. Folha de louro, um tempero, a gente usa normalmente no feijão. Folha de samambaia, é uma planta que a gente usa para decorar. Essa aqui a gente não pode comer, ela é tóxica. Tem essa outra planta do jardim, que foi a minha vizinha que deu, mas a prof não sabe o nome dela. Que linda, viu? Diferente, né? E tem essa aqui, que chama Espada de São Jorge. Tá vendo que ela tem o formato de uma espadinha? Isso, então eles chamam de Espada de São Jorge. Vamos observar as folhas, turminha, mas primeiro vamos ver o que a nossa atividade pede. Página 82, 8 de 10 mais 2. Observação de uma folha. Você vai precisar de uma folha de planta, então a prof vai escolher uma dessas. Eu trouxe muitas para mostrar, você não precisa pegar tantas. Escolha só uma, tá bom? Giz de cera, mas a prof vai usar o lápis, você também pode usar o lápis, mas eu acho que com o giz o efeito fica melhor, tá bom? Se você tiver o giz. E a lupa para fazer as suas observações. Como fazer? Escolha uma folha de uma planta que você ache interessante. Ah, essa aqui eu acho bem interessante, mas eu vou escolher essa aqui, porque ela é uns detalhes, umas cores muito lindas. Então eu vou observar com a lupa as características das folhas. Os veios que ela tem, os desenhos que essa folha faz. Cada folhinha, se você observar, tem um formato diferente. Turma, um detalhe. Antes de você tocar, se quer tocar na planta, você vai perguntar para a mamãe, porque existem plantas que são tóxicas. Só de colocar a mão na gente, a gente colocar a mão nela, já pode provocar alergia na nossa pele. Essa aqui, por exemplo, ela é bastante tóxica. Se nós colocarmos na boca, ou quando um cachorro mastiga, às vezes o bichinho quer comer, o gato, o cachorro, é tóxica. Bebê também, que ainda não entende, né? Pega na mão, põe na boca. Essa é tóxica? Não pode. E tem algumas que só de tocar a mão, ela já provoca, pode provocar alergia e dá problema de saúde. Então, antes de colher, pergunta para a mãe também, porque a gente não vai sair de casa para procurar planta, não vai sair fora do pátio. Você vai procurar das plantas que você tem no quintal, tá bom? E aí pergunta para a mãe, ah, posso tirar dessa folha? Porque também existem plantas que são especiais para a família, para a mãe, para a avó, e se você arranca, vai chatear. Então, tem que perguntar para cuidar da sua saúde e também para ter autorização da mãe ou da avó, de quem tem a planta no jardim. Olha as características da sua folha, aproveita a lupa para olhar mais de pertinho, você vai ver a cor, vai ver o formato dos desenhos que essa folha tem, olha como a parte de trás, se é igual, se é diferente, se ela é uma folha lisa, se ela é uma folha áspera, se ela é uma folha mole, se ela é uma folha dura, uma folha feupuda, todas as características. Para fazer a impressão, então, aqui diz, coloque a folha da planta no verso dessa página e passe levemente o giz. A prof fez aqui com a espada de São Jorge, veja o formatinho, eu coloquei aqui a pontinha, porque ela é grande, e passei o lápis e aí fez o formato. Nessa aqui, a prof vai usar a folha, porque também você pode fazer assim. Por exemplo, essa aqui, eu quero usar ela inteira, porque eu achei ela bem linda, então, eu vou pôr embaixo, uma folha em branco em cima, o ideal é que seja uma folha fina, tá bom? Então, você vai, segura bem forte a folha lá embaixo, vai passar o lápis, olha que linda! Segura aqui assim, olha, por favor. Isso. Você vai passar o lápis, não esquece de segurar sempre a folha, tá bom? A folha, não a folha de papel, a folha da planta. Tem que manter a folha da planta firme lá atrás. Olha só, turminha, não passa tão forte que pode rasgar a folha de papel. Vocês viram essa palavra folha? A gente usa ela como, pra se referir a folha das plantas, mas também a folha de papel, a mesma palavra, né? Olha que lindo que ficou, turma! Vocês conseguem ver? Vamos ver com a lupa, bem de pertinho? Hum, olha que bem de pertinho a folha da prof. Eu gostei muito, vocês vão gostar muito de fazer esse trabalho também. E aí, como você vai fazer? Vamos recortar aqui, porque eu sei que essa folha já é grande. Eu tiro um pedacinho aqui, que eu não vou precisar. E assim, a gente fez a impressão. Você pode cortar com a tesoura, se você tiver, tá bom? Essa é a impressão da folha. Aí, você vai dobrar e vai colar só esse ladinho aqui, lá no quadrinho. Tá vendo o quadrinho que o livro deu espaço? Aí, você vai colar assim. E quando você quiser apresentar a sua observação, a impressão da sua folha, você abre. Depois, deixa fechadinho. Se você escolher uma folha pequena, como por exemplo a do louro, já dá pra fazer direto no livro, ó. Aí, você põe no quadrinho. Segura a folha. Que lindo esse trabalho, turma. Muito legal. Sabe o que você vai fazer também? Você vai compartilhar no grupo a sua folha. Manda a impressão pra profe, mas compartilha. Hum, essa aqui deu um cheirinho bom quando a profe pintou, porque ela é de tempero. Mas compartilha a folha, uma foto da folha, você segurando a folhinha, pros colegas, pra gente comparar com as folhas dos colegas. Pra gente perceber as diferenças, quantas folhas diferentes existem. Tá bom? Vamos lá, então.